O que é o Paizão? Qual for rapaziada, agulha pra rapaziada, daqui a pouco vai rolar o treininho, tem que estar bem hidratado, sempre bom beber água pra como? Rendimento ser maior, valeu Marão, homem de Deus, focado, tem que estar focado no campeonato, tá ligado? A gente não veio pra passear, a gente veio pra ganhar no campeonato, então hidrate-se e beba água e coma frutas, é isso. Mano, o Dudu é da hora, você é louco tio, ele passa umas tatiquinha bem nice, né mano? Tatiquinha vale a pena, mano. Mano, tipo, nós tava comendo uma marmitinha, né mano, mas quando nós precisamos fazer um omelete lá, velho, você é louco, o Dudu, bota um alinho lá, ó, Master Jag, mano, a gente tá chamando ele, Master Jag. Feio também, ô mano, é o feio filho, muito feinho. Então vamos lá. Conte quando?